E aí galerinha, bem-vindo a nossa Halloween, a nossa festa de Halloween, que a gente comora tradicionalmente todo ano, é a quarta edição, ela combina com o meu aniversário, e vai ser nesse final de semana aí, breve do Halloween, espero que vocês curtam essa festa aí, que é o meu aniversário também, e eu gostaria de pedir para vocês o meu presente aí, que vocês deem aquela curtida no final do vídeo, e deixem no seu comentário qual é a melhor fantasia que vocês acharam, beleza pessoal? Vamos dar um look aí na casa para eu ver como é que ficou, que já está quase na hora dos convidados chegarem, e eles já estão para chegar. Aqui é o nosso background para as crianças, para tirar as fotos, e eu sou uma esqueleto colorida, e eu sou um zumbi com cabeça de abóbora, e a mãe, a mãe não colocou a fantasia dela ainda, né mãe? Ela vai ser um fantasma, mas ela já vai colocar a fantasia, já está quase na hora, aqui é o nosso abastecimento em casa de incêndios, um shopzinho Heineken, 50 litros, vamos ver se a gente vai dar conta, um background branco aqui para dar efeito com a luz negra, vamos ver se vai funcionar, ainda não sabemos, vamos esperar escurecer, aqui para dentro já está quase tudo pronto também, uns aperitivozinhos, hoje o prato principal, tradicional de todo ano é a camarão na moranga, que a minha esposa faz, então os preparativos já estão todos prontos, só esperar alguns aperitivinhos aí de entrada, a gente vai condicionar tudo nessa panela aqui, que é uma, tipo uma panela banho-maria, então é fácil de vocês já ir fazendo, foi? Só tem docinhos, tem docinhos para depois também, e essa aqui é a nossa sala, com nossos esqueletos, um outro background aqui, só diferente, esse aqui é para as fotos principais, o pessoal vai chegar, e essa aqui é a nossa entradinha, tudo prontinho pessoal, essa é legal né? você também, podia fazer mais buracos, então vamos lá pessoal, daqui a pouco o pessoal já está chegando aí, e fique até o final do vídeo que vai ser bem bacana, bem divertido, um grande abraço! E aí, gente! Uuuuh! 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 Tô deu pra chuva! Vai, então! Parabéns, meu filho! Ah, meu Deus! Um brancinho pra você aqui! Vem, coisinha! Tudo bem? E foi, mãe? Muito obrigado! E aí? Ai, feliz aniversário! 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 Oi! 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 E aí? E aí? E aí? Não terminou meu ainda não, velho, tá? E aí você agora? E aí você tá atrasado? Não tem problema! Oi, mãe! Oi, mãe! Oi, mãe! Tudo bem? Pô, obrigado por retornar a ligação! Ah, esqueci, velho! Eu tava dirigindo naquela hora, não dava pra mim ficar olhando! E aí? 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 Eu não sou nada! Eu sou os da ninguém! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, nem o carro não, é a... E aí, Gitor! Boa noite! Forte! Fazer 20 segundos pra você! Para que eu tô chutando! Tira aí, que eu não vou deixar de tirar as amizades! É, boa noite! Feliz aniversário! Tchau, por caramba! Consegui estacionar a tua perna? Oi! E aí, vocês? Vem lá, tira o carro! E aí, doutor! Beleza, meu? Pai! É agora o presente! Pode dar, se você quiser! Ó, um presentinho aí! Eu sei que é primeiro, não é? Isso aí! É isso aí, pessoal! Dá um look nos meus olhos aí! Negócio pretinho pro meu lado! Vamos lá dar uma olhada como é que tá a festa lá dentro! Vem comigo! Ah, dona Binha! Quer dizer que você tá no celular, né? Jogando? Ah, só que faltava, né? Ah, eu tô postando, né? O que que você veio hoje? Eu vim aqui pra dar um parabéns! Não, eu quero saber a fantasia! O que que é isso? Transformação total! De loira pra morena! Mas que bicho é esse? Queremos saber! Que bicho é esse? É uma caveira! Porque temos a votação da melhor fantasia! É uma caveira mexicana, sim! Então tá! É caveira mexicana por Bia! Por Bia! Por Adriano Frosz! Que foi ele que fez! Então tá! Então já temos aqui o primeiro candidato! Vamos ver quem vai ser o ganhador dessa noite! É, essa que é a experiência! Essa que é a experiência! Pegar de certeza mesmo! Olá! Tudo bem? Nós estamos nos entrevistando aqui pra uma votação! Pra saber do que que você é fantasiado hoje! Porque é uma votação no final do nosso vlog! Não foi nada não! Não atrapalhou nada não! É uma fantasia muito original! É incógnita! Ah, é? Dá uma explicada melhor pra nós, hein? Não posso explicar! Porque é incógnita! Ah, incógnita! Ah, tá! Eu pensei que fosse uma coisa que não tinha entendido! Não! É incógnita! Não! Daí como é que vai fazer a votação? É! É! Fantasiada de incógnita! Então tá! A Alessandra é incógnita! Vote você aí! Beleza! Beleza! A Renata se interessou por criança! Olha que ela odeia! Esse aqui é o nosso recordista! Mais novo integrante da festa! Aí hoje na procura! Isaac! Duas semanas! Vai ter o recorde da Laura! Que tinha um mês! Eu acho que foi! É isso aí! É isso aí! Letícia! Cadê a tua fantasia que eu ia filmar agora? Aqui! Não sei! Cadê a tua fantasia que tu fez? O que tirou o dele! Ah! Já peguei o pessoal sem fantasia hein! Eu fiz! Ah! E você tá fazendo o que? Um esqueleto colorido! Um esqueleto colorido! Um esqueleto colorido! Letícia! Vamos ver! Tem a votação pra saber quem vai ser a fantasia mais legal! Eu sou! Ah! Laurinha! Você apareceu! Você veio fantasia de que? Ah! De aranha! Aranha! Sim! A Laurinha! Ela é recordista até lá no passado! Eu sou! Eu sou o Zambico! Da mais nova integrante da festa! Eu sou esse! Ela perdeu o trono esse ano pro Isaac de duas semanas! Eu sou o Zambico! Cabeça boa! Ah! Mas eu não tô vendo nem o vampiro agora! Eu não vou ter que relaxar! Vamos lá pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Demora a lente dar um zico! Vou entrevistar agora! O olho do gato! Então! Qual é a sua fantasia mesmo? É de Chicharona né? Amor do Chicharona! Amor do Chicharona! Paguei caro a lente pra ficar girando! Porque é Halloween né? Essa lente é fantástica! Ela tem que ficar girando! Com tecnologia! Às vezes elas giram sincronizadas! Mas às vezes elas não errativas! Às vezes não é né? É melhor! Mas a festa dá demais! Eu quero avaliar! Com certeza! E o Tarcino vem não? Vem pra ele! Paulinho! Meu irmão! Vem que você tá fantasiado! Fantasiado de que hoje velho? Que câmera da hora hein! Fantasiado de que hoje? Mendigo! Mendigo! Nós somos a votação! Mendigo dos Santas! É que nós estamos abrindo a votação! Quero saber qual que é a fantasia mais interessante! Eu não sei se dá certo! Vamos testar! Vamos lá! Vamos lá! Dá uma colaborada aí com os seus votos aí! Corta! Corta! Não! Não tem coisa! Certo! Tá errado! Foda-se! Não! Não! Não dá certo! Tá filmando! Oh! Coloca aqui! Sem corpos! Aí tá certo! Levei para um restaurante! Ah, calma! Ele tá filmando, senhor! Aí não! Paca nisso! Tá saindo aí! Vando pro assistente! Eu preciso da sua magia da ansiedade pra amanhã! Mendigo descolado dos fantasma! Bota aí nele, hein! Ah, genuliavo! Eu adoro! Eu sou o Jawa, né? Your party is always awesome! Thank you very much! Thank you very much! Esse aqui é meu brother, hein! Melhor cara! Nem por causa da sorveira! Não! Não! Tem por causa da amizade! Tem! Tem! E você, Mr. Alan? Eu sou o Jawa! Você vem aqui hoje que nós temos uma votação! Vão saber qual é a fantasia mais maneira! Quantas horas! Vai ter um sorteio de um prêmio fantástico! Eu sou um zumbi! Um zumbi aí! Pode ser um acidente! É um zumbi! É um zumbi! Um zumbi Alan! Continuamos falando! Por efeito de medicamentos! Ele continua falando aí! Mas eu sou zumbi Alan! Eu ouvi a mensagem! Pode morder! Pode morder! Pode morder! Ele mandou uma mensagem pra esse aqui! Falando assim! Eu te amo! Às duas e meia! Eu te amo! Não! Isso é verdade! Essa porta não vou rolar! Minha esposa mandou que horas você vai sair! Aí tinha que mandar uma mensagem pra ele! Pra responder o negócio de Carval! Carval? Aí eu peguei e abri a mensagem! Às duas! A minha esposa queria saber que horas eu ia ser de serviço! Eu coloquei as duas! Te amo! Só que eu não vi pra que eu mandei! Pra ele! Ah! Isso já aconteceu comigo! Eu te amo! Aí agora quem é aqui? Tá! Que sacanagem! Eu falei boa! Meu Deus! Obrigada! Ainda não ele te amo! Quatro edição! A senhora é uma das mais... Ai obrigada! As ídolhas da festa! Não posso faltar! Não pode! Tem umas fotos muito bacanas na primeira profissional! Legal! Deixar pra um arquivo confidencial um pouco mais além! O que aconteceu de que hoje? Viúva fantasiada de que hoje? Olha! Um monte me falaram que era de viúva! De viúva! É uma boa ideia! Porque seu Darcy já não comparece ali há muito tempo! Um tempo desse... Eu fui no lugar e uma menina falou assim... Nossa! Você terminou com aquele seu namorado? Nunca mais se vi com ele! O Darcy! É! Tá mais ou menos assim! E aí! Hoje eu vim de viúva! Vou botar! Viúva Dona Iracy! Viúva do Darcy! Viúva com marido viúva! É! Com marido viúva! Botem vocês aí se vocês acharem que foi legal! Temos mais um novo entrevistado de hoje! Senhor Vampiro! Que se drawba pra quem? Vamo se drawba pra quem? Hã? Não é Vampiro? Não! Eu drawba pra um Carl de Powerpuff! Não é? Senhora Vampiro! É o Dracula Chicanisio! É o Chicanisio? Então vai... Vai atrair bots! O que você deseja saber de mim? Não quero dizer nada! Nós estamos só coletando informações para os bots! Esse é o Dracula Chicanisio então! É o Dracula Chicanisio! Eu sou um Drácula bem original Trinta, quarenta, cinquenta anos? Continua filosofar? Cadê meu amigalho? Acabou? É vídeo? Não, não, continua filosofar, galera, sabe? Viveram uma par de vidas, mais uma, eu admiro, tá bom Eu admiro, o pai e a mãe dele E a minha sonha e o meu sogro Bom, é as pessoas hoje em dia que eu mais admiro Pessoas que viveram, tiveram, independente de dinheiro Tanto que eu estou, cara, pessoas que viveram Estiveram em vários lugares, trabalhando em várias coisas É verdade, essas coisas... Eu admiro, não, mano, não tô rasgando a cidade Não, mano, não tô rasgando a cidade Eu não tô rasgando a cidade Admiro, mano, tua família toda A Adriana, o Anderson, você Mano, desde que estive aqui Uma das pessoas que mais me identificam É você e o Marcelo Mas você, eu me admiro, que não ia falar em mim, velho Mano, eu admiro, tava o pensamento O inconsciente, Matheus, o inconsciente Os poucos conversos que eles falam Eu falo, mano, tem totalmente a educação dos pais O Marcelo tem, eu não conheço o pai E a mãe dele, tá ligado? Mas a gente fala, mano, independente Dinheiro não tem sugestão Gereço de vida, pensamento pro futuro Pensamento do que vai fazer e tal Mano, esse aqui, esse aqui Minha foca e meu sogro Família toda da minha mulher Pessoal que tá evoluído Independente de quanto você tem na conta bancária Música 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 Eu tava feliz pra caralho de um vídeo Não, não, não É tipo assim Eu achei que ia vir uma homenagem mais pessoal aí Mas não foi dessa vez, né? Não, não, mano Tem 41 anos Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu quero falar Me diz, quantos anos você tem? 42 42 Mas tá parecendo um rapaz Agora fala a verdade Eu não sei como você tá aqui Mas... Você tá conversando com ela? É o morro do coração Não, não, não Não, não, não Não, não Quanto carinho Isso é lindo, hein? Aqui, ó, filma aqui, ó Vai, vai tá comigo Ah, tá a cara da mãe O praje oficial tá na comendo Vai pra mãe Quem tá pra lá? Vai, vai, vai Vai lá Se ela tivesse voltar Vai ser feitura de marcas Vocês estão tão ferrados Não, não Não, não Tá difícil Pode pegar com o mesmo Ela falou Eu falei que você vem Eu tô com muito mais Eu tô com muito mais Eu tô com muito mais Além de comentar Ela sabe que eu tenho que fazer A lei está girando Alô Não, não Não, não A lei está girando Alô, hein? Tá paradinha? Não, não Não, não Não, não Eu falei que Tá errado Você tá bêbado E ele não tá Geralmente você tá bêbado Você não Você não Eu, hein Mas eu, hein Mas quero É isso aí, pessoal Eu acho que vocês tenham gostado Dessa noite aí Que foi uma noite super descontraída Com amigos Que a gente não fez muita filmagem Porque afinal Uma noite com pessoas queridas Amigos E a gente acaba deixando um pouco Pra depois Registrar esses momentos Mas foi super legal Super divertido Bom dia, pessoal Então, hoje Final de festa Só vou dar uma mostradinha Como é que foi aí A situação Festa sempre muito agitada Muito animada A gente quase não faz muita filmagem Porque realmente é encontro dos amigos Mas agora é dia de De arrumar aí É câmera pra tudo que é lado, gente Peruca Carrinho de neném Sem neném Cadê o neném? Só sobrou o carrinho Olha aí Olha o cachorro Olha lá Agitou até a noite ontem, né? Ficou gritando Beijando o Renato Agora tá aí Cansadinha Valeu, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí a festa E mais uma grande edição Perto dos amigos aí Super bacana Um grande abraço Da família Na estrada Tchau Tchau